Olá, sejam muito bem-vindos ao China em Fogo, sou a Cecília. A terceira temporada do programa clássico citados por Xi Jinping em português apresenta uma seleção especial de frases celebres que o presidente Xi Jinping citou em discursos, artigos e conversas, focando em temas como comunidade com o futuro compartilhado para a humanidade, herança cultural e inovação, preservação da biodiversidade, intercâmbios e aprendizagem mútua entre civilizações. Mostrando de forma brilhante a notável sabedoria política, os profundos sentimentos humanistas e as amplas visões históricas e global do presidente Xi Jinping, além de mostrar ao público as raízes culturais da modernização chinesa. Dlogos e động lhe deigen 勝非其难也 持之者 其难也 让脱平基础 更加稳固 成效 更有持续 Este ano marca os 50 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Brasil. A amizade entre os dois povos são como águas correntes que nunca deixam de fluir. Nesse vídeo musical Encontro das Águas, vamos acompanhar a história de amizade entre uma chinesa e os músicos de uma orquestra brasileira. Confira o vídeo! Música Ei, onde estão meus amigos? Hoje cheguei ao seu belo país Tô para o Rio de Janeiro Mas meus amigos, onde estão? Espero por este encontro com muito a sair Oh, encontro das águas e dos amigos Oh, com essa canção me conecto contigo Oh, encontro das águas e dos amigos Das águas, a poeta, a música se realiza Ei, querido amigo distante Puro carinho e ternura brilhante Pessoas, nações e culturas tão diversas Nossa amizade me torna mais completa A influenciadora brasileira Helena Lutenberg Vencedora do concurso Brasil e China Um encontro que ultrapassa oceanos e montanhas Iniciou recentemente sua viagem à China Em sua primeira estadia no país asiático Ela explorou a província de Shanxi Onde conheceu a xilocravura de Pyongyang Um patrimônio cultural e material da China Essas pinturas são usadas pelos chineses Como decoração durante o Festival da Primavera Para afastar o mal e trazer boa sorte Representando os desejos do povo chinês Por uma vida melhor A xilocravura de Pyongyang tem uma história milenar Vocês também podem experimentar Primeiro eles pintam no papel e esculpem as placas No início não estava tão difícil para mim Mas depois a impressão acabou não dando certo Na segunda tentativa O professor me explicou Que eu não deveria usar tanta força Nem tanta tinta Aí funcionou bem melhor E para terminar Eu estou adicionando na pintura o logotipo comemorativo dos 50 anos A pintura que eu mais gostei Que simboliza justamente a abundância Hoje a xilocravura está ganhando nova vida Na combinação com a moda E novos artefatos modernos E olha esse que lindo É muito legal ver essa arte tão tradicional Em produtos que a gente usa no nosso dia a dia E agora eu já posso levar um pouquinho dessa cultura Para o Brasil comigo Bom, desejo uma ótima semana para vocês Tchau, até a próxima quinta-feira O programa China em Foco É uma cooperação da TV Nova Com o Grupo de Mídia da China Com ou o Grupo de Mídia da China